E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um NB Series, agora a segunda versão do NB Series Resub Sharpness Onde esta versão aqui agora é uma versão que contém o Bulb, que é o efeito nas texturas, esse efeito de molhado nas paredes A versão 1 não havia este efeito, ele trabalhava na textura pura, original E esta segunda versão já adiciona este efeito de molhado nas texturas, para dar um tom mais bacana ao seu GTA Deixar ele um pouco mais realístico Estou fazendo a demonstração no GTA San Andreas original Como vocês podem ver, as paredes, tudo é adicionado este efeito Olha só como fica aqui a sala As poltronas com efeito, está vendo? De Bulb, de iluminação, teto Dependendo aí se você não tem texturas, novas texturas no seu GTA, você pode estar usando este NB Series Que ele é bem leve, igual a primeira versão, também é o mesmo as configurações Olha a parede, olha que bacana, parece que foi pintada recentemente com aquela tinta acrílica Vai ficar muito bonito Você pode estar adicionando este NB Series aqui, se você não edita muitas texturas Usou o GTA original, este NB Series também é perfeito Na versão 1, muita gente testou no notebook e funcionou de boa O pessoal gostou muito Não tem muita frescura, como eu disse Para PC fraco e forte Todas as casas com as texturas novas Ele dá uma escurecida, o mesmo esquema Tem o normal map aí nos pedestres Vamos ver por aqui Os veículos O brilho da iluminação nas paredes fica muito bacana Bem realístico mesmo as paredes Olha só Vamos ver os veículos aqui Veículo aqui, o reflexo Está o mesmo reflexo da primeira versão Como o cenário está um pouco mais escuro Devido a esse boom aí Que ele adiciona nas texturas Você pode ficar com a impressão que o reflexo está mais forte Do que a primeira versão Mas não está, é o mesmo nível Padrão né Eu também ajustei aqui o oclusão Mas devido a essa adaptação que ele faz aí com as texturas O oclusão não funciona muito bem Que é quando você aperta Shift e F10 Vou ativá-lo Ativei Ele mexe mais no brilho Agora na sombra Reforçar a sombra Ele não fica muito bem Porque ele Ele se distorce aqui Nas texturas né Devido a esse efeito de bulb Ele não fica muito bem Não sei se vocês vão reparar no vídeo aí Vai ter uma mancha Uma lista no meio da tela aí preta Que é do oclusão Eu vou desativar Está desativado Sumiu a lista Vou ativar E aparece uma lista Ela começa a andar Onde você anda É um Como eu deixei tudo para rodar em qualquer PC ou notebook Bem fraquinho o NMBS Então ele coloca esse efeito aí Para tirar esse negócio Eu tenho que colocar tudo no máximo E não vai rodar em todos os aparelhos Então eu deixei tudo adaptado para PC e notebook fraco aí Ou forte também Tanto faz Notebook forte PC forte Bacaninha Mas no caso aqui Nem vou precisar Você nem vai precisar Utilizar o oclusão Ok Então eu vou desativar Desativado E você também tem a opção De ativar a sombra Como eu ensinei no primeiro vídeo Vocês veem aqui no opções Vídeo Avançado E aumenta aqui Quem não viu meu primeiro vídeo Pode aumentar aqui Para poder ativar as sombras Dá uma olhadinha no primeiro vídeo Dá uma olhadinha lá no meu primeiro vídeo Quem não viu O brilho Deixa aqui ó Desativado o 4 Que é o padrão Né Para ficar mais bacaninha E agora para ativar as sombras Shift F8 Ele ativa as sombras Então bem ajustada Para não pesar muito Bacaninha Time Seek É o mesmo Da primeira versão Olha só a noite Como fica Olha só o veículo Preto Bem forte Os efeitos novos Como eu disse na primeira versão Novos fogos mais realistas Escapamento Efeito Tudo Vamos mudar aqui o clima de novo 6 horas Está muito acelerado Espera aí 6 horas Da manhã A qualidade Da textura Do bulb E os brilhos Olha só que bacana Uma muito bacana Fica o seu GTA Fica o seu Olha só que bacana 21 horas O mesmo esquema A textura fica muito bacana As texturas Olha só, fica bem realístico Isto no jogo original Você nem precisa Alterar muita coisa No jogo original Com alguns NBCRs correm certo Para o seu PC ou notebook O jogo vai ficar bem bacana E vai ficar até mais acelerado Do que o normal Porque esta segunda versão E a primeira versão Tem todos os arquivos Para poder aumentar o desempenho Do jogo Vocês vejam também o vídeo Igual eu falei no NBCRs Da primeira versão De aumentar o desempenho do PC Olha só que bacana Que vai ajudar muito Que vai ajudar muito vocês aí Olha a Didi É só Como é que fica A água Está desativada Os efeitos Olha a fumaça Que bacana Quem gosta de fazer Os drift Olha aqui A água Novos efeitos Como eu disse Lá Igual Na primeira versão Do primeiro vídeo A água Está desativada A transparência Porque o NBCRs É compatível Com o Samp Então vocês podem Jungar aí No MTA online Olha só Fica bem azulzinha Tem um reforço Nas cores Do jogo Deixa bem mais vivo Vou demonstrar aqui agora Com aquele efeito Doff Que é o efeito De embaçamento Aqui ó Ele está sem Você consegue enxergar O horizonte As árvores Ao longe Com perfeição Olha só Que bacana Deixa eu fazer A demonstração Do outro aqui Com o Doff Agora No mesmo GTA San Andreas Original Eu adicionei aqui O arquivo Doff Que é opcional Que vai junto Com o download Igual a primeira versão Observe que você Vê o CJ Bem nítido As costas dele O rosto Tudo Mas Ao fundo Fica embaçado Dá um tom De câmera Bem realístico Fica tudo embaçado E dependendo Do ângulo De visão E o grau Se o CJ Estiver muito Perto Muito longe Vai embaçando Bem mais E centralizando A imagem No CJ Olha só Que bacana Vou até Utilizar um skin Diferente Só para fazer O teste Para vocês Verem como Fica O normal Conflito Normal map Normal map Em todos os pedestres Tudo ele dá um brilho A mais Do que a primeira versão A primeira versão Mantenho em normal Já é outra configuração Vou até trocar de skin Você observa Você observa O normal map Ele trabalhando Reflexo do sol Do lado da sombra Escuro E você anda Normalmente Vamos pegar um veículo Aqui para ver Como ele está Olha só Que bacana Esse meu salve game Está todo bugado Por isso que aparece Essas texturas estranhas Aí na tela Olha só Reflexo trabalhando De boa A sombra É só apertar Shift F8 Olha Já ativa A sombra Os efeitos novos Deixa eu demonstrar Uma coisinha aqui Vai ter o efeito Cápsulas Aliás Efeito de Buracos de tiros Só que Com este nebicérios As cápsulas Ficam Pretas Acho que Todas as NBSL Que adicionam O bulb Nas texturas Que é esse efeito Deixam As cápsulas Pretas Porque ele altera As texturas De tudo No cenário Então Vocês podem deixar Que não pega nada Mas se vocês quiserem Que as cápsulas Ficam As cápsulas Originais Das armas É só remover O arquivo Shell É uns 4 ou 5 arquivos Ou remova Apenas o arquivo Shell .ase Que está dentro Da pasta Do GTA Sanders Que vem junto Só remover Ele O arquivo Shell .ase Que já Desativa Isso Olha o efeito Do fogo Que bacana Os efeitos Vem tudo junto Igual da primeira Versão Os efeitos Novos Fica bem Realístico Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? muito bacana ai novos efeitos ai caramba sai do carro olha só que bacana olha como ta bem mais forte quando os pneus estouram fica no ferro fica bem mais forte os efeitos que eu fiz ai deixei bem bacana pra vocês olha só que show de bola que ta os efeitos vamos restaurar vamos ver a noite aqui de noite fica muito bacana também tudo ajustado vamos desativar as sombras para pc fraco tem que desativar então deixa no baixo diminua a distância do horizonte fraco ai vocês diminuam vou iniciar até um novo jogo aqui no deserto pra vocês verem como fica o salve game bugado fica aparecendo essas porcaria aqui ta cheio de cleo mods salvo nesse salve game aqui olha aqui os efeitos bacaninha vamos ver aqui vamos ver aqui olha ai Debtobias funcionando Debtobias não Dolph vamos ver aqui o deserto aqui ta osso vamos ver um veículo aqui agora agora com as sombras desativadas vai ficar muito bacana o jogo agora eu vou fazer pra vocês uma demonstração de como fica no GTA modificado GTA Brasil por exemplo os carros brasileiros que já contém umas texturas diferentes muito bacana muito bacana as texturas esse Time Seek ficou muito show ficou muito legal esse Time Seek muito bom mesmo ta perfeito então olha os efeitos da grama olha os efeitos e é isso ai com o arquivo DOF vamos lá no GTA Brasil agora aqui no GTA Brasil agora aqui no GTA Brasil a o mesmo efeito de de bulb né nas texturas dá um brilho a mais no chão no teto o CJ também acende um brilho no skin né ele fica com um brilho a mais então dá uma olhadinha aqui ó no chão olha só como adiciona bem o brilho das texturas normal map adaptado vai ficar bacaninha vai ficar bacaninha este NB Series se pesar vai ser uma bem pouca coisa a mais do que a primeira versão né por ele tá adicionando estes efeitos de bulb nas paredes né então se ele pesar vai ser um pouca coisa a mais ó deixa eu ver se eu tenho alguma skin aqui eita travou agora dá pra mostrar os skins aqui ó aí então os skins aqui tá bacaninha vamos ver os reflexos como interagem né em veículos modificados carros carro branco né nem aparece tanto carro branco ônibus também é branco deixa eu ver neste daqui branco também nós vamos ter aqui neste veículo são os faróis são os faróis novos de textura né vamos ver a notícia aí ó esses faróis são novos que eu adicionei na textura do NB Series vai junto também que é o arquivo genérico faróis de xenon mesmo as lanternas também são novas essa lanterna já é original desse veículo o faró também nem acende vamos ver aqui os veículos de noite dá pra você chegar de boa né mesmo o NB Series escurecendo mais eu até recomendo que vocês se mantenham desligada a sombra porque ele já vai adicionar uma sombra embaixo dos veículos mas quiser ativar também não tem problema é que assim não vai pesar tanto né no seu jogo aí no seu GTA ele já adiciona uma sombra vamos ativar a sombra de noite pra ver como é que fica só aumentar aqui ó muito alto vocês regulam o tom pelo nível né alto muito alto ou médio aqui ó shift F8 ativou as sombras a noite não aparece muito não olha aqui ó tudo que eu queria era um Fusca come back and say that to me without the uniform he got a grip olha só que legal os faróis do Fusca também são novos tá vendo se o carro for compatível em adicionar as texturas de faróis lanterna do jogo mesmo vocês vão ter tudo novo vamos colocar aqui ó 6 horas aqui ó de manhãzinha ó que bacana que muito louco fica o NB Series não precisa ter tanto tanta frescura sendo bem ajustadinho pra rodar no PC aí que é? que é? o que é? ora lá o que é? quem é você? quem é você cara sai fora mano Eita porra, que isso? Eita porra, mano Ah, busão do caralho Chega que arrancou Agora tô perdido aqui É, Rokan? Sai fora, maluco Ah, eu não gosto dessa moto aqui não Sai daí Oh, caramba, sai daí Sai, 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 sai Pô, a gente foi capturado Olha A qualidade da cor do jogo Fica muito boa Eu vou pular essa cena aqui Espera um momento Vou começar aqui de novo Então é isso aí, galera Depende também do 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 clima que você estiver, né Na estação do tempo Pra poder aparecer aí O Time Seek em várias tonalidades Sai da frente Sai da frente É difícil de pegar o carro, hein Então vou demonstrar agora pra vocês Como fica com o Dof Com o arquivo dof De embaçamento Que é opcional, né Então Então Vou demonstrar aqui pra vocês Agora com o Dof Ativado aqui, ó Tudo embaçado Ao fundo E o CJ bem nítido Vamos ver aqui com os skins Não sei nada Não sei nada Muito boa a qualidade Ativar a sombra Shift F8 Olha aí É por isso que eu recomendo Tem alguns veículos Que as sombras São desproporcionais Então eu recomendo Até que vocês Desativem a sombra Mas se quiser, né Deixar ativado Olha aquele golfe ali A sombra já Totalmente desproporcional Ao veículo Então Até melhora o desempenho Você desativando Aí você pode fazer Você pode instalar bem mais coisas No seu GTA Você ganha mais desempenho Você pode adicionar mais veículos Mais textura Mais skin Pé 10 Tudo Porque tudo Pesa no jogo Tudo que você adiciona novo Vai pesar Então Deixar ativado Olha como fica padrão A sombra Apenas embaixo Do seu veículo Bacaninha Vai daí Seu baitola Vai daí Efeito Dolph Bacana Mesmo Vamos pegar aqui Um caminhão Pra ver Se eu conseguir Já perdeu Sorte Vamos fazer Um voo Panorâmico Só pra Terminar Vou até aumentar A distância Do horizonte Pra poder ver O cenário Por completo O cenário É só que Bacana, 6 horas da manhã. E é isso aí, galera. Vou fazer a demonstração agora no GTA mais modificado que eu tenho aqui, que é o GTA Fantástico aqui, né? Pra ver como é que fica com veículos de alta definição, né? Aqui desse jeito fica muito louco. O vermelho fica muito louco, o reflexo fica bem vivo. As cores ficam bem vivas mesmo. Vocês façam os ajustes no monitor também, igual tem a explicação lá no meu blog, quando vocês fizerem download. E também vejo o vídeo, a primeira versão, pra vocês entenderem melhor lá. Sobre as configurações. Dá pra passar 100 pra passar o cartão, hein? Nem mais é foda, hein? Só que legal. Não é por nada, não. Ainda prefiro sem esse... Esse dofre aqui, hein? Esse efeito de embaçamento. Porque eu gosto de ver... Todo o cenário, a nitidez de tudo, hein? Então, vamos lá. Tá, onde é que você tá indo, cara? Tá, onde é que você tá indo? Agora, fazendo a demonstração aqui no meu GTA Fodástico. Né? O mesmo cenário aqui, ó. Algumas coisas que mudam. NB séries é o mesmo. Deixa eu ver os skins que eu tenho aqui. Ah, é os skins do... Devil May Cry, né? Que eu tava editando alguns mods. Deixa eu mostrar a qualidade de como vai ficar nos seus skins aí, ó. Bom, dependendo do seu olhar, o normal map dessa sombrinha, bem... Tá ajustada, né? Pra não ficar tão... Tão escuro e também não tão claro. Isso vai depender de cada skin. Né? Cada criador edita seu skin. Não? Deixa eu mudar aqui um outro modelo, ó. E também depende do clima. Tudo interfere. Até o Time Seek interfere no mapa. Eu vou pôr de noite, ó. Já até mudou o brilho, ó. Olha já como inverteu. Tudo depende de Time Seek e tudo pro normal map funcionar direito. NB séries interfere. Então, como tá de noite, ó. Já tira todo o brilho. Tá vendo? Vamos ativar aqui e colocar dia-a-dia de novo. Olha já. Coloca o brilho de novo. Né? Vamos sair aqui na rua. Olha, ó. Com o Doff desativado. Reflexo tá bem forte. Você vê o reflexo até lá no Hydra, lá em cima. Não sei se o YouTube mostra direito. Agora que eu tô fazendo gravação em 60 frames por segundo, né. Que o primeiro vídeo é em 60 frames por segundo. Uma coisa que eu notei no YouTube. Que isso eu pude notar. Que eu comparei os vídeos. Quando é gravado em 60 frames por segundo. Não sei se é por causa do 60 ou o que diabo que aconteceu com o YouTube. Agora os vídeos aumentou um pouco a qualidade. Eu achei que ficou bem mais nítido que meus vídeos anteriores. O vídeo do DC mesmo. A NB Series aqui. Mas só que a V1, né. A primeira versão. Então. Eu achei que melhorou bastante a qualidade. Então vou postar em 60 frames esse aqui também. Que vocês vão estar vendo aí. Pra vocês verem em 60 frames. Não é em qualquer... Não é em qualquer sistema. Você tem que acessar o YouTube pelo Google Chrome. E selecionar aquela opçãozinha lá na engrenagem do vídeo. Vai estar lá 1080p e 60. Vai ter o número 60. Não vai estar só 1080p. Vai ter o número 1080p 60. Que é 60 frames. Então tá aí, ó. Olha a qualidade aqui do... Do bulb. Nas texturas. O que você vê aqui nas laterais, ó. Nas paredes. Nem compensa eu ativar a oclusão. Que aí, ó. Que ele modifica muito pouco. Muito pouco, ó. Cai muito. Com este NB Series você nem vai precisar ativar. Se quiser ativar, vocês podem ativar. Só que ele vai pesar muito. Esse aqui é bem diferente do outro. Vamos ver os veículos. Olha só. Reflexos. Muito bonitos os reflexos, ó. Bem bonito. E tá refletindo o céu azul. Ele vai refletir sempre a cor do céu. Vamos ver a noite, ó. Ele não reflete nada. A noite. E fica bem realístico, hein. Veículo preto. Xenon. Xenon também, ó. Xenon. Luzes de xenon bem fortes. Vamos ver um outro veículo bacana aqui. Tá abrindo o que aí? Os efeitos da fumaça também. Tá muito show. Vamos ver na chuva à noite. Como é que fica, ó. Olha os efeitos novos. Aliás, esses efeitos são diferentes. Gente, eu confundi. Eu confundi. Esses efeitos são parecidos, mas não é os mesmo. Esses efeitos que estão aqui eram do... Do mod Devil May Cry aqui. Que eu tava editando aqui alguns poderes aqui. Era do mod. É, os efeitos são diferentes, ó. O fogo tá diferente. Os efeitos que vão vir aí são melhores. Igual a V1, né. A primeira versão. Os efeitos daqui são... Deixa eu demonstrar agora... Outros skins. Olha só como é que fica aqui, hein. Como interage no ENB Series. O normal map, ó. Escuro, né. Dependendo de onde bate a luz. Ele vai iluminando. Né. Também varia muito de skin pra skin. Os detalhes do skin. Muito show. Né. Olha só que bacana, ó. O brilho. Olha o brilho do sol. Como fica muito bacana. Onde pega nos lugares certos, ó. Fica perfeito o brilho do sol. Da sombra. Vamos aqui embaixo da sombra. Olha aqui, ó. Olha aí que bacana, ó. Escurece. O normal map. Interage no corpo dele, ó. Os pontos certos. Tudo bem ajustado. Por favor, não me matem, ó. Eu não sou tão... Oh, você... Olha que bacana, hein. Help! Eu estou sendo atacado. Você não acredita nisso? Eita porra! Sai daí! Eita porra! Eita. Eita. Muito bacana aí, né? Reparem que as cores estão muito vivas, né? Estão bem vivas. A nitidez do cenário, de tudo, ó. O jogo corre perfeitamente. Com o NV Series, você consegue enxergar todos os detalhes. Todos os detalhes. Normal mapa, tá? Ferragina. Nem tem, tá? Será que vai ser a primeira vez? O que é isso? Olha a noite como fica show! E aí, doidou agora! Agora ficou louco! Pega a espada! Agora eu vou fazer... Olha a luz do helicóptero também, muito louca! Também vai vir junto! Essa luz do helicóptero também vem junto, ó! Tá bem feita também, ó! Então vamos fazer agora com... O BOOM! A demonstração com efeito DOF! Vamos ativar aqui! Agora demonstrando com o arquivo DOF ativado! Que é esse embaçamento que vocês veem no cenário, ó! Dependendo do ângulo de visão, ele acaba embaçando o CJ e você consegue enxergar nitidamente o seu horizonte, né? Ele ajusta automaticamente! Ó! Quando você mira com a arma, né? Ele embaça... O personagem... E deixa bem nítido a... Mira! Olha só! Quando você solta a mira, ele fica o normal, ó! Quando você mira... Aí ele... Ajusta a nitidez do jogo, ó! Tudo... Tudo bacana! Muito bacana! É opcional arquivo, é só vocês... Escolherem... Escolherem... Opa! Opa! Vamos iniciar aqui logo em outra parte... Demonstrar agora os veículos... Quando você fica dentro do veículo... Olha só! Olha o detalhe aqui do cromo da roda, que é muito louco, ó! O NB Series coloca, que eu ajustei aí... Tem NB Series que tira os cromados... Alguns modelos... Então esse aqui, ó! Ele adiciona os cromados muito loucos, ó! Perfeito! Olha só que... Que muito louco que fica! Esse camara aqui... Ele vem junto com aquele meu pet... Do GTA IV San Andreas... Que instalou o meu pet... Vai ter esse camara aqui também... Muito louco... Que é do Transformers aí, ó! O Bubble Bee... Amarelo... Olha só! O vermelho bem vivo... Reflexos muito louco... O DOF... O DOF... Interagindo perfeitamente... O DOF... Interagindo perfeitamente... O dof... É como o dof... O dof... Mãe Bennett teacher... Startrop na S trainees. O Hino Bennett... Ó... Pode precisar... Pois é... Pode precisar... Desenvolviem... Que é NO... É... Vamos pegar um carro diferente aqui pra ver. Oxe, cadê? O que que tá explodindo aí? Ó o Xenon do Jeep, que bacana. Os faróizinhos aqui, ó. Vamos colocar aqui no... Um tempo diferente? Vamos ver só. Vamos pegar um outro veículo aqui. Com qualquer veículo ele fica bom. Olha só que show de bola. Agora enroscou tudo aqui o trânsito. Abandonaram o caminhão. Olha só que bonito que fica, ó. O cenário todo interagindo, ó. Reflexo. Oclusão Q ativado, ó. É pouca diferença, nem é necessário. Desativado. Ativado, ó. Nem precisa ativar a oclusão Q. Nem vou ativar as sombras também, não. Assim já tá ótimo. Ó o céu. Muito bonito. Vamos mudar aqui o tempo aqui. Vamos ver a chuva, ó. Clima chuvoso. E... Névoa. Olha que bacana esse cenário, ó. Tá muito louco. Vou desativar o NB Series pra vocês verem, ó. Que diferença. O jogo original sem NB Series, ó. Não dá graça nenhuma. O jogo morto. E o NB Series ativado. Olha só. Já dá outra cara. Revive as cores, tudo. E o arquivo DOF também. Que ia dar um embaçamento. Pra ficar aí com o filme, né. Bem realístico. E olha só o DJ aí. Ó que louco, ó. E é isso aí, galera. E é isso aí, galera. Vamos ver os GTA San Andreas. Tanto faz PC forte ou fraco. É compatível com todos. Vamos ver uma rodinha aqui como é que fica. Vamos ver uma rodinha aqui pra ver aqui como é que fica. Eita porra. Eita porra. Aí. Ai que bacana aí, ó. Esses reflexos ficaram muito show. Beleza? Então, galera. Então, fui. 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 Eita. O que é isso? E aí